Hoje vou mostrar para vocês como fazer este lindo chapéuzinho da Minnie utilizando o feltro na boca de jacaré. Nós vamos precisar como material de feltro preto, vermelho e branco, um círculo de 6,5 centímetros, olha que isso aqui eu utilizei um raio-x, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de plástico, reciclando plástico. Para as orelhas vão ser dois círculos pretos de 2 centímetros, que eu utilizei uma moedinha, vocês fazem o tamanho. Para o lacinho aqui da Minnie, são 2,5 centímetros por um de largura, com meia pérolas. Cortei bolinhas de feltro para colocar ao redor. E este lacinho aqui vai ser 4 centímetros por um de largura, fitinha de feltro e a boca de jacaré. Também utilizei cola quente agulilinha e utilizei a cola universal para colar as meias pérolas. Também vou precisar de uma tampinha de garrafa pet. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Pronto, ficando assim nosso lindo chapéuzinho da Minnie. Até a próxima. Amém.